Rapaziada, vem de novo, calma tá, que eu posso explicar Chata pra caralho, reclamona, o punheta não sai pra pôr nenhuma desse cabelinho de tigela Olha o cabelinho de idiota Sabe qual é o problema da Stephanie, rapaziada, eu vou explicar pra vocês Ela quer que eu peça ela em namoro Só que, cara, seguinte, pra pedir em namoro tem que ter 100% de certeza Então se vocês acham que eu tenho que pedir a Teté em namoro Vai no meu último vídeo que saiu ontem Descobrindo quem é o chefão da gangue do POD e comenta lá Tá? Se eu pede a Teté Se todo mundo que estiver aqui for lá e comentar, eu vou pedir E aí vocês vão ver quem é o chefe da gangue que tá vendendo o POD em Londrina inteira Posso tentar? É, eu vou tentar Engraçado que eu não sou bom pra nada, né? Nada? Nada, vai, dramático Vai ajudar no quê? O punheta é boa, emprestado, serve pra pôr nenhuma, vai ajudar no quê, cara? Vai, vê se serve pra alguma coisa, o senhor punheta E vê se você ajuda O que que os dois estão fazendo no quarto sozinho? Me fala o que que os dois estão fazendo no quarto sozinho Ah, papaputa que pariu Cara, mas tem de isso é pedir, mas eu não sei se o meu público quer que eu peça Eu quero, mas vai que o público não aceita Então por isso que eu tô fazendo Vai no último vídeo e comenta pra eu saber Aí rodou Aí rodou Aí rodou Eu tô agindo muito Mas assim, pra ver se ele acorda É uma acordada Que tal? Ah Não pensa em rata Tipo assim, alguém chamar ele Aham Entrar no quarto E a gente tá tipo Ah H Não, se você não sai do quarto Eu vou te matar Isso, João Caetano Que tipo de bicho é esse? Ah, eu tô entrando Estevonicão Olha o caminho de rato no sovaco Imagina o caminho de rato que deve ter aqui Puta que pariu Meu Deus do céu Parece uma lacraia negro, Jaymon Puta que pariu Agora você não queria eu aqui Desculpa Você escutou a ideia dela? Não, mas levanta Você escutou assim Ela quer que eu dê em cima dela Pra o Tasco ver Tá louca, mano Tá louca não Peraí, mas que ideia é essa? Chama o amigo pra dar em cima dela Pra ver se eu peço em um amor Se a minha era uma ideia tão idiota igual essa Chega a ser uma vergonha Eu estar presenciando uma merda dessa Porque pra mim é piada Eu tô te devendo uma Só que assim Se ele vier pra cima de mim Você vai ter que segurar seu namorado Ah, daí eu... Peraí um segundo O que eu tô a ver com isso? Ah, você tem tudo a ver Você que vai, né? Ajudar Tá, deixa que eu te ajudo Então, tá? É o seguinte Eu vou estar aqui com a Stephanie abraçada Lá no canto, sei lá Qualquer coisa E vai lá e avisa ele Que a gente tá aqui sozinho no quarto E quando ele chegar Vai vendo as vezes abraçado E é isso Pica Você espera que o Tasco não me mate Não, tá, vai Vem de graça pra você ver É João Caetano Careca e negro Com essa teta aí Meu Deus do céu Não cabe uma tetinha menor que essa Parece um ponto final Numa frase ridícula Ó, você viu que o Geimão Tatuou a mãe dele No peito? Só saiu meio errado Tá Eu sou o João Caetano Nossa Olha a visão dela Que ela tem no Geimão Só que a visão do inferno Puta que pariu Mano Olha as ideias Desse cara Duro que se eu chegar Com uma câmera Na cara do Tasco Ele vai perceber Então eu vou meter o Miguel Vou colocar a câmera Aqui assim Meus amigos O Geimão é muito tonto Cara É uma coisa muito séria Então por que você não vai matar aranha A única coisa que eu sinto pavor É inseto Aí ele chama eu pra coisar aranha Não, porque eu não ia, cara Muito Mano, sério Juro por tudo Ela tá no banheiro Lá no banheiro Vai pra você ver Vai lá pra você ver a aranha Vai ver Aqui Só que você tem que olhar pra frente Juro Aranha Juro por tudo Não, burro Aranha Tá no quarto, né, idiota Aqui dentro Olha a aranha Olha a aranha Olha a aranha Não, na moral Olha que bagulho ridículo João Caetano, viado Com esse cabelinho de boneca dele virado pro lado Abraçando a Stephanie Dando conselhinho pra ela Você acha que uma porcaria dessa ia dar certo? Olha no meu olho e fala Você acha que uma porcaria dessa ia dar certo? Que isso? Que isso? É piada isso, né? É piada Não é nada disso que você tá pensando Não é nada Vamos conversar Ainda, eu te ajudo Não é isso que você tá pensando Ah, você vai deixar as coisas assim Não, peraí Eu chamei ele pra matar uma aranha É que ele tava me ajudando Ela Ajudando e agarrando ele Puta atitude de vagabunda, hein Atitude de vagabunda Atitude de vagabunda mesmo A vagabunda é você Não, não é isso que você tá pensando Juro por eu Você me conhece, mano Aí fala um monte de coisa na minha casa Fala que tá apaixonado E daí aqui fica abraçando de volta Agarrando Mas não é, Marcelo Você é solto também Você não sai nada É, mas você é a típica pessoa Que sempre tá com todos os outros Vagabunda Ah, é típica É você que é vagabunda É isso, caralho Tem que ser sigma mesmo A mulher falar que tá apaixonada por mim Que que é eu E daí fica a pessoa de atitude Mulher vagabunda Que fica dando em cima dos outros Agarrando os outros Isso aí é coisa feia, cara Ele tava só me aconselhando Onde você vai, Marcelo? O que que você tá indo? Maravilha Irrado, calma, calma É, vai pedir desculpa O que ele vai fazer que tá indo embora? Não adianta você fazer essa carinha de nervoso Vocês tão errados, cara É igual eu ficar agarrando a Beatriz Pra fazer trollagenzinha com os outros É coisa errada, cara Não é o certo Atitude de mulher que não presta Atitude de mulher que não presta Você vai embora, cara? Sério mesmo? Eu deixei minha chave lá Cara, não tem por que você ir embora, irmão Poxa, foi só um beijinho Eu vou tentar falar com ele Não, você piorou as coisas Não queria você ter falado isso Mas ele tá foda Agora eu tô brava porque ele falou Foda-se pra mim Mas é claro Ele tava ficando comigo Ué, lógico Ficando? Então eles É óbvio que ele vai tá bravo Não, mas mesmo assim Agora eu tô brava Eu não vou falar que é trabalho Agora você fala Não, eu não quero que você vá embora Eu amo você Já dá a chave pra ele embora Tem medo, não, negão? Isso, pode mesmo, negão Que você tatuagem da amiga velha no peito Aí, puta que pariu O nega velha tomou o quê? Um headshot nesse olho aqui? Não, ele tem que se resolver com você Primeiro Não tá aqui Você resolveu? Olha, pra falar Na verdade, tudo é culpa do João Caetano Você resolveu com ele? Ele que caiu em cima de mim O quê? É mentira É mentira, irmão Irmão, é mentira Eu tô falando sério Ele falou que tinha um bicho E ele dormiu no quarto É mentira É mentira É mentira Foi ela que caiu em cima de mim Não, é mentira Eu não queria Ele me chamou pro quarto E falou que tinha docinho Você tá maluco? Que docinho? Você falou que tinha um bicho no quarto Ai, docinho, né? Bem atitude de homem Que quer ficar dando cedo A mulher do outro Vem aqui que eu te dou um docinho Só pra levar ela pro quarto E tentar fazer sacanagem Aqui pra você, o João Caetano Mano Que história é essa, gente? A Beatriz sabe disso? Não Sei Na moral, mano Não, não, não Pera aí Não, não, não precisa Não precisa Não precisa O Tassi Olha, você vai estragar o meu relacionamento Cara, tem seis anos Não precisa Sério? Ele tá ligando Ela tá falando com outra pessoa Deve ser o amante dela Ela deve ter também É? Sumemo Sumemo Brincadeira 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 É bonitinho Pô, que trolagem idiota, cara Dá um meijinho Dá um meijinho Não é coisa com esse brincadeiro Dá um meijinho Brincadeira, irmão É trollagem só Ué Vocês acharam justo Um bagulho desse? É tudo fake É mentira Vocês acharam justo Uma parada dessa Que fizeram comigo? É zoeira Foi mal Foi uma brincadeira idiota Eu achei pauta de vermelha Cara do Jotatinho Não achei engraçado Que puto, meu irmão Ela gostosa Vai Vamos falar com seu namorado? Ah, namorado Olha as ideias Olha as ideias Vocês têm gostado desse vídeo Mas quem quer que eu peça a Tietê Namoro Vai no meu vídeo que saiu novo Descobrir Quem é o chefe da gang Do pod E comenta lá Tá, se pede a Tietê Vou tá vendo todos os comentários E dando o coraçãozinho pra todos Que for lá Beijo Tamo junto É nóis Tchau